Para escolher o melhor monitor com a melhor imagem, primeiro você faz assim. Depois é só perguntar. Cansa a vista? Causa danos à saúde e ao meio ambiente? Tem fábrica aqui no Brasil? Posso trocar por um novo se eu tiver algum problema? Viu? Só existe uma linha de monitores que resiste a essas perguntas. Studio Works LG. LG, a cara do futuro.